Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Notícias Incríveis. Hoje você vai conhecer a maior planta do mundo que foi descoberta na Austrália, que tem o tamanho de 25 mil campos de futebol. Notícias Incríveis é o canal que apresenta diversos tipos de notícias para você se entreter e ficar bem informado. Aproveite os conteúdos e inscreva-se agora no canal para nunca perder uma nova notícia. Pesquisadores australianos descobriram a maior planta do mundo, nas águas rasas e ensolaradas de duas enseadas de Shark Bay, cerca de 800 quilômetros ao norte da cidade de Pert, na Austrália. Trata-se de uma erva marinha da espécie Posidonia australis, que se estende por 180 quilômetros e o ocupa uma área de 220 quilômetros quadrados, equivalente a 25 mil campos de futebol. Não é apenas o tamanho da planta que impressiona, mas a planta também chama a atenção pela resiliência. A erva marinha encontrada na Austrália tem pelo menos 4.500 anos. A planta é muito resistente, pois já experimentou uma ampla gama de temperatura e salinidade, além de condições extremas de luz alta. Condições que juntas seriam muito estressantes para a maioria das plantas. Os cientistas realizarão uma série de experimentos para entender como essa planta sobrevive, e próspera sob condições tão variáveis. O recorde anterior era de outra erva marinha, a Posidonia oceânica, que se estende por 15 quilômetros no mar Mediterrâneo. Deixe nos comentários o que você achou da descoberta desta planta incrível.